Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou te amar A cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa tua ausência me causou O que essa tua ausência me causou O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar E agora eu sei que vou te amar Tchau.